Bruce Lee vai se tornar um grande astro, é por isso que insisto que ele faça esse papel. De volta à América, Bruce assina um belo contrato para um seriado de TV. É um filme escrito especialmente para você. Aqui tem dois mil de depósito. Bem-vindo ao time. Vamos pessoal, todo mundo, vamos lá, batendo palmas. Bruce Lee, a lenda. Hoje, 10h30 da noite, na CNT.